Com a pandemia e a alta do custo de vida, muita gente ficou em dificuldade financeira. E para ajudar, o governo do estado vai pagar a conta de energia elétrica de 141 mil famílias de baixa renda até início de 2023. Com cartão mais social, mais 100 reais para não pagar a luz, vou juntar esses 300 e pouquinho e fazer mais compras. Esse é o Mato Grosso do Sul, o estado que mais investe por habitante no Brasil.